A gente estava falando dos processos, da gente processar agora, de não aceitar determinadas atitudes de pessoas que a gente precisa processar mesmo. E aí um grande amigo meu mandou esse vídeo falando na quebrada, bicho. Funciona da seguinte maneira. E eu lembrei desse vídeo que a gente usava demais nos grupos ali em 2010. Eu não lembro do ano disso. Mas é maravilhoso, que é o Dexter e o Intrujão. Você lembra disso? Ah, lembro, lembro, lembro. Lembro, lembro. Agora lembrei, agora... Esse meu amigo falou, bicho, na quebrada é assim que resolve também, bicho. Vamos resolver desse jeito também. Salve, salve, família aí. Que é o Dexter, certo? Veja bem, de ontem pra cá, ou de ontem pra cá, tá rolando aí um áudio nas redes sociais. Mas é de um tal de Intrujão, que é aqui de Campinas e tal, certo? E hoje um parceirinho ali... Enfim, tá comigo na situação, me ligou, me mandou o ódio. E hoje eu tô aqui na quebrada do mano, certo? Esse mano aqui, ó. Intrujão. Esse mano aí é o Intrujão, que tem grupo de rap, que fala que eu sou cu, que eu sou frango, que eu tive problema no prédio. Como é, tio? Qual é o problema que eu tive no prédio? Eu quero saber suas ideias. Que ideias é as ideias? E aí, gente, mano, tô aqui pra se retratar perante o mano aí, certo? E não é que tá tudo errado, abraçam as ideias aí, que é sem futuro no bagulho, certo, mano? O cara é sujeito homem aí, pela ordem, no atanuro, no bagulho aí, certo? Tô errado em umas ideias que eu citei aí, certo? Peço perdão pro mano aqui, perante a pessoa dele aí, certo? Perante o crime também aí no bagulho, certo? Porque nunca teve rastro, nunca teve falha, nunca teve problema nenhum na caminhada dele. A caminhada dele é 100% linda e elegante no bagulho. Linda e elegante. Eu tô aqui pra se redimir perante toda a nação brasileira aí. E como o mano já me disse agora há pouco aí, ó, é 43 anos na luta pra fazer a história que ele fez aí no bagulho aí, certo? E eu só, em outras palavras, derrubei feiura nas ideias aí, certo, irmão? E peço pra vocês aí. Desculpa aí pelo que eu falei aí, certo, irmão? Que o cara aqui nunca foi frango, nunca foi cu, nunca foi nada disso que eu falei aí, certo? Mas é hora pra assumir nossos erros, certo? Derrubando feiura nas ideias, brother. Derrubou feiura nas ideias, né, cara? É, tem uns caras que é pura bravata na internet, mas quando você encontra em público, tá dessas, já aconteceu. Aconteceu, já aconteceu, não que eu sou o Dexter, né, mano? Não boto medo em ninguém. Uma vez o cara ficou me... Ficou aqui, né, cara? Me ameaçando, me provocando. Aí chegou na hora, e aí, mano? Eu não entendi nada, né? Não entendi nada. Falei, tá bom, não quer tretar, melhor ainda. Eu nem aguentava com o cara, nem aguentava sair na mão com o cara, mas tem uns caras que ficam nessas, né, bicho? Fica provocando, ameaçando, chega na hora, dá ré no quibe aí. Mas, ó, às vezes, né, mano, a gente fica nessa, vamos processar aqui, vamos judicializar. Quem dera, a gente fosse o Dexter, né, pra bater na porta do mal. Foi aí, mano. Fala agora aqui. A gente é meio covardão, mas às vezes dá vontade, né, velho? De tratar assim, né, que porra de sistema de justiça, mano? Vamos bater na porta desse cu aí, vamos ver o que ele faz. A gente... Eu não aguento com ninguém, então fico na minha mesmo. Feiura nas ideias, mano. É, derrubou feiura nas ideias. Eu derrubo um feiura nas ideias de ninguém, não. E também não vou dar pavor em ninguém na rua, pelo amor de Deus. É. Caminhada aqui é linda e elegante, ó. É o que o Silvio Almeida falou. Ainda bem que caminhada dos galãs é linda e elegante. A gente não vai derrubar feiura nas ideias, não. De forma alguma. De forma alguma. Galãs é o que o Qual é o O Qual.